Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Renata e eu, na verdade, não sou especialista ainda nessa área e tudo mais, mas como eu trabalhei uns dois anos na UAB, um pouco primeiro como consultora da região sudeste para a Unesco, depois como consultora para a área de fóruns de área, para um trabalho específico, que é o trabalho com os fóruns de área no âmbito da Universidade Aberta do Brasil, pela OEI, então eu me meti a vir aqui falar alguma coisa para vocês de o que está acontecendo na UAB. O que eu acho bem bacana, porque é um pouco difícil a gente saber o modus operandi mesmo dessas grandes políticas públicas. Geralmente a gente estuda essas políticas públicas pela sua legislação, pela sua ideia de missão, pelas suas linhas gerais. E daí ver um pouco de como é que a coisa se constrói, penso que seja interessante. Vou falar sobre isso um pouco rápido para vocês. Bom, então o professor Carlos Teatini, obviamente, já explicou para vocês um pouco de onde vem essa ideia de UAB, o que é e o que é e tudo mais. Essa minha apresentação, então, pessoal, vai ser montada em três partes e eu vou passar essa primeira parte um pouco mais rápido. Então, primeiro, essa ideia de política nacional de formação de professores e a sua inserção na nova CAPES, a Universidade Aberta do Brasil na Diretoria de Educação à Distância, o fomento e o financiamento, como é que eles são estabelecidos e como de alguma maneira interferem na maneira de produção desses materiais. E esses modelos de... e vou citar para vocês, vou apresentar três modelos de produção de materiais. E aí um nacional, que se constituiu ou foi apresentado a partir do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PNAP. Depois, também, a experiência do SEDERJ, que é uma experiência regional, porém, bem impactante. E, por último, a experiência do pessoal da música, que aí é uma experiência bem local, da música da Federal do Rio Grande do Sul. Está certo? E aí a gente dá uma olhadinha em como é que isso se estrutura nacional, regional e mais localmente. Bom, como vocês sabem, a política nacional de formação de professores, ela vem aí um pouco de dois antecedentes. A necessidade de qualificar nossos professores e a noção de que o grupo de professores é um grupo muito importante no mercado de trabalho brasileiro. E, em decorrência desses dois precedentes e também de toda uma necessidade de melhoria ou desenvolvimento da nossa educação, a promulgação da Lei nº 11.502 e a regulamentação dessa... o alinhamento, digamos assim, dessa política nacional de formação de professores no âmbito executivo da CAPES. E, na CAPES, uma vez na CAPES, a formação de professores é baseada no trabalho de duas diretorias, a diretoria de educação básica e a diretoria de educação à distância, cuja principal linha de trabalho é a implementação ou a operacionalização do sistema Universidade Aberta do Brasil. Bom, pessoal, isso foi regulamentado internamente na CAPES, que, como vocês sabem, é a coordenação de aperfeiçoamento para pessoal de nível superior ou algo parecido. Eu sempre tenho um certo problema com as siglas, mas, enfim, que é o órgão que há 60 anos cuida das nossas pós-graduações e da formação dos nossos professores em nível, digamos, universitário, não é? E agora passa a cuidar também, a partir de 2008, passa a cuidar também dos âmbitos de ensino médio e de ensino básico. Então, ela foi regulamentada por esse artigo 79 da portaria 609, que é uma portaria interna da CAPES. Então, a ideia é articular, fomentar e avaliar as instituições públicas de ensino superior. Além disso, subsidiar a formação de políticas de formação inicial e continuada de professores. Apoiar essa formação inicial e continuada e também dos gestores da área de administração pública. Daí, a importância desse PNAP, a importância do PNAP está aí representada. Planejar, fomentar e avaliar a oferta de cursos superiores, promover a avaliação desses programas, coordenar a elaboração de relatórios gerenciais, ordenar despesas referentes às ações orçamentárias no âmbito de suas atividades. Esse último ponto, só para que a gente tenha uma ideia, ele só foi efetivado a partir desse ano. Até então, todas as ações da Universidade Aberta do Brasil eram financiadas um pouco que via a FNDE. Então, havia um jogo ou uma certa dificuldade na execução de projetos com um caráter distinto daqueles promovidos até então pelo FNDE. A partir desse ano, toda a ação da Universidade Aberta do Brasil passou a ser diretamente financiada pela CAPES, o que na CAPES provocou um impacto de um aumento de cerca de dois terços no seu orçamento. Então, há aí uma representatividade e, ao mesmo tempo, no sucesso de uma grande instituição como a CAPES, há tentativa de elevar a importância da formação dos professores no Brasil. Então, dizer assim, olha, a gente e quem fez licenciatura aqui sabe disso, a gente faz licenciatura e bacharelado, e quem é bom aluno faz mestrado, quem é mau aluno vai dar aula. Não é, pessoal? Então, acontece isso na licenciatura. Eu fiz licenciatura, eu fiz história e acontece um pouco isso. E quem é bom aluno vai fazer mestrado e ainda pega uma bolsa da CAPES. Pois é, e quem é professor, agora pega uma bolsa da CAPES também com a DED ou com a DEB. Então, a ideia é trazer essas pessoas para junto dessa noção de formação e para junto desses quesitos ou dessa imagem de qualidade que a CAPES construiu ao longo desses anos. Então, é de uma certa maneira revitalizar esse espaço de formação docente como um espaço importante e tão importante quanto o espaço de formação científica. E aí, pessoal, dentro dessa Diretoria de Educação à Distância, o que se entende, então, por Educação à Distância? Bom, segundo decreto aí que vocês já conhecem, 2024, 94, para usar um cacoete do pessoal de Brasília, Educação à Distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados. Vocês vejam aí, a Educação à Distância está diretamente relacionada com essa questão de produção de materiais, de produção de recursos e tudo mais. E, de uma certa maneira, como vão dizer alguns autores, enfim, a Educação à Distância acaba por desdobrar a quantidade de pessoas, a quantidade de trabalhadores envolvidos aí com a educação. Você não tem mais o professor, o pessoal da docência e o pessoal da gestão. Você também tem agora o pessoal do material, da produção de material. Mas, enfim, recursos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação. Mas, o que é essa EAD da UAB? Bom, essa EAD da UAB, e aí bem esclarecida pelo Moran, ela é o seguinte, ela é um modelo semipresencial, muito construído a partir do modelo do consórcio CEDERG, lá do Rio de Janeiro, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Os alunos têm polos perto de onde moram, e, além do tutor online, tem o tutor presencial no polo, com quem pode tirar suas dúvidas, participar de atividades solicitadas, laboratórios, pá, pá, pá. Esse modelo é replicado em universidades sobre a gestão da UAB, que fazem parceria com as prefeituras para a instalação dos polos de apoio presenciais. Então, de uma maneira geral, essa EAD da UAB, ela é uma combinação entre o trabalho da DED, o trabalho das IES e o trabalho dos polos. O trabalho dos polos, ele é feito mediante o estabelecimento de um termo de compromisso com as prefeituras. E ele está configurado nessa Política Nacional de Formação de Professores pelo plano de articulação, pelo PAR. Agora fugiu completamente. É o PAR, é o Plano de Ações Articuladas. Nesse Plano de Ações Articuladas, vocês sabem que ele é uma tentativa do MEC de inverter um pouco a posição ou o modo como se constrói uma política pública de educação, até como a gente viu até, sei lá, a última década, como aconteceu no Brasil até a última década. Nessa inversão, não existe uma proposição, uma proposição ou uma imposição centralizada da política que deve ser adotada nas escolas. Se não como que um campo aberto pelo qual, a partir do qual as escolas podem propor, aliás, os municípios podem propor aquilo que acreditam ser mais importante para cada um deles, enfim. e propor também as estratégias de como solucionar esses problemas e tudo mais. Isso ainda tem sérios problemas. Vocês devem ter acompanhado mais ou menos o que ocorreu com a plataforma Freire. Os municípios, então, apresentavam suas proposições ou suas demandas por cursos. No âmbito dos fóruns regionais, se tentava articular com as universidades e com as secretarias de educação estaduais como é que isso ia acontecer. E nem sempre essa conversa acontece de uma maneira saudável, digamos assim. Mas é um processo. E, como a Carolina disse, e eu acho que a minha conclusão é a mesma, trata-se não só de uma questão de estabelecer regras ou liderar um processo, enfim, de meio vanguardista, de proposição, de uma nova perspectiva e papapá e tal, mas de uma educação mesmo, da própria educação, de como é que a gente faz isso, como é que a gente trabalha com isso e tudo mais. Enfim, dentro da CAPES, a estrutura da UAB é mais ou menos essa. Então, ela é uma das diretorias, como a diretoria, por exemplo, de relações internacionais, que, graças a Jesus, nos dá bolsas para viajar para fora do país. Então, a diretoria de educação à distância provê o sistema Universidade Aberta do Brasil e, atualmente, com essas quatro coordenações. Isso, esse ano, provavelmente, até o final do ano vai ser modificado, me parece que vai ser modificado. Mas, entre 2005, que foi quando ela foi lançada, até 2010, que é o escopo dessa minha apresentação, ela funcionou assim, com essa coordenação geral de infraestrutura de polos, de articulação acadêmica, de supervisão e fomento, de política de tecnologia da informação. E, além disso, ela funciona como uma estrutura colegiada, pessoal. Essa estrutura colegiada é composta tanto pelos representantes ou pelos coordenadores de polos, quanto pelos coordenadores de curso e pelos coordenadores UAB, que são as figuras indicadas pelo reitor como representantes da Universidade Aberta do Brasil para a diretoria de educação à distância. Está bem? Esses fóruns de área possuem cerca de umas 600 pessoas que estão divididas por áreas. Então, existe um fórum, por exemplo, da Biologia, que até o ano passado tinha cerca de 30 coordenadores de curso da Biologia distribuídos por todo o país. Os fóruns regionais, que juntam os coordenadores UAB das diferentes universidades, e mais os coordenadores de polo. O fórum nacional, que junta somente os coordenadores UAB e o grupo assessor, que é composto por cerca de 10 pessoas, com, por exemplo, o presidente da CAPES, mais o diretor de educação à distância, o secretário de educação à distância, que já não existe mais, dado que a secretaria foi dissolvida. Enfim, eles têm uma composição estabelecida nessas portarias 74 e 75. A ideia dessa estrutura colegiada é que a UAB está sendo criada ou está sendo inventada, e não está sendo inventada por um grupo estabelecido somente na CAPES, senão que por todas essas pessoas que trabalham diretamente na educação à distância. Esta é a proposta. A dotação orçamentária de 2010, pessoal, teve um valor total de 757 milhões. É um orçamento grande na educação. Houve algum contingenciamento e tal. Para que a gente tenha uma ideia do crescimento da UAB, em 2006 a gente tinha 49 IES no sistema, em 2010, 92. A gente tinha em 2006 291 polos, em 2010, 774. Entre cursos, três. 734. E alunos matriculados, em 2006, cerca de 8 mil. Em 2010, 139 mil. Então, é um crescimento substancial. É uma coisa que deve ser considerada para quem pensa em educação e formação de professores. E daí uma pergunta. Dentro desse quadro, o que a gente vê é será que existe uma política de produção ou reprodução desse material didático entre 2005 e 2010? Daí, primeiro, eu gostaria de ressaltar que no âmbito da diretoria de educação à distância, recurso educacional nunca foi um termo utilizado. Está bem? Eu acho importante destacar isso, que termos são utilizados para definir o quê. Acho bacana, porque isso mostra um pouco como é que esse mundo se constrói. Qual é o termo utilizado? Bom, o termo utilizado sempre foi materiais didáticos. Em 2010, isso começou a ter alguma mudança. Então, até começar a falar de 2010, eu vou aí com materiais didáticos. Está certo? Depois, é importante destacar que, quando a UAB foi criada, em 2005, não eram muitas as universidades experientes nesse tipo de produção. Quais eram as universidades que já tinham algum tipo de produção de material didático, digamos assim, aberto para um outro público que não fosse a universidade em si mesma? Claro que as universidades sempre produziram livros, sempre produziram artigos. E isso também é, claro, uma produção. Mas, digamos assim, uma produção em larga escala ou do tipo que se produz quando se está no ensino à distância. Quais universidades já produziam alguma coisa? Bem, a Universidade Federal de Santa Catarina já tinha alguma produção. A Universidade Federal do Mato Grosso já tinha alguma produção. Está bem? Com o curso de pedagogia, que existia há um certo tempo antes. A Federal de Santa Catarina, com o curso de engenharia de produção. Então, está bem? E o CEDERJ, com algum material daí antes disso. Está certo? Bom, assim, o primeiro passo em direção a uma política de produção ou reprodução de material didático, nesse tempo, nesse período, então ela foi lançada em 2005, mas ela começa mesmo a se articular em 2006, foi a realização de algumas reuniões com esses coordenadores de curso para saber como é que a gente vai fazer isso então. Então, as universidades em 2005 se lançam o edital, em abril de 2006, mais ou menos, o resultado do edital sai, e mais ou menos no meio do ano o dinheiro sai. E agora, como é que a gente vai fazer isso? Está bem? E o que se pode notar, pessoal, nas atas dessas reuniões, é um profundo, um profundo desconhecimento por parte dos nossos professores universitários em relação ao que são direitos autorais. ao que é produzir o material. E, assim, todo mundo diz, ah, poxa, o cara não quer liberar porque o cara está de olho na grana. Não está de olho na grana. Por quê? Porque o professor universitário está acostumado a produzir de graça. Não é? Ele produz artigo de graça. Ele escreve livro de graça. Ninguém aqui ficou rico com isso até agora. Então, assim, mas como é que ele faz? Como é que ele vai fazer? De que maneira, de repente, ele se vê com um escopo aí de 5 mil leitores? É uma coisa diferente para os nossos professores universitários acostumados. É assim, o professor Celso José da Costa, que é o diretor, que foi o diretor entre 2005 e 2006, ele costuma fazer uma brincadeira, que eu não sei se o Tel já ouviu. É assim, quando você sai do ensino presencial e vai para o ensino à distância, é um pouco você sair do varejo e ir para o atacado. Essa sensação de entrar no atacado, ela não é assim simples, né? Como é que eu agora escrevo 30 páginas que antes eram lidas por um grupo de especialistas e agora são lidas daí por 5 mil pessoas. Será que eu me envaideço, cobro ou escondo para ninguém copiar? A primeira sensação na academia é sempre, ou a primeira reação na academia é sempre uma reação de medo, de vão me copiar, vão copiar minhas ideias. Isso está presente em todas as atas dessa época, sim. O primeiro impacto é esse. E aí, pessoal, foram realizadas uma série de reuniões para... Uma série de reuniões, assim, 5. Está bem? 5 reuniões em Brasília, juntando esses coordenadores para apresentar para eles o que é essa ideia de direitos autorais. E aí, eu trouxe aqui, eu acho que eu deixei muito clarinho, né? Mas dá para ver que está de diferente. Essas telas são as telas utilizadas na época, em 2006, para apresentação do que é que eram, do que são esses direitos autorais. Está bem? Para os professores. Está certo? Isso aqui está disponível nos comentários, quando vocês forem pegar a apresentação, vocês vão poder ver. Isso aqui está disponível no ambiente de trabalho da Universidade Aberta do Brasil, que é o Atoab, que é um ambiente semi-aberto, digamos assim. Mas os universitários podem, o pessoal que é da UAB pode acessar. E hoje a gente tem 92 universidades, então, é um grupo grande. Daí, então, a primeira... Esse foi o primeiro passo, ou as primeiras ideias de direitos autorais que circularam ali nas reuniões da UAB. Então, primeiro, uma distinção entre o que são direitos de autor, os direitos conexos, uma explicação geral sobre a ideia de direitos morais do autor e tudo mais. E eu não acho estranho que os professores não saibam disso. Na boa, não acho estranho mesmo, porque quando eu fiz história, ninguém me falou sobre o que eram direitos autorais e que eu teria que produzir artigos e que meus artigos teriam que ter esse ou aquele tipo de direito. Não é estranho. Eu acho que é uma coisa assim que a gente, de fato, tem que aprender. E aí, vocês vejam só, se apresentou aí uns modelos de sessão, transferências de direitos, quais os problemas que foram encontrados na época, ou então, assim, que problema se achava que havia nesse tipo de modelo de sessão. Então, a confusão entre termo de compromisso para desenvolvimento de conteúdo com o termo de sessão de direitos autorais. e a vinculação da sessão de direitos autorais ao recebimento da bolsa de pesquisa. Então, eu cedo os direitos e ganho a bolsa. Não, uma coisa é o contrato da bolsa, outra coisa é o termo de sessão. Vocês veem, é uma coisa bem rudimentar. Eu acho que a gente tinha... E aí, o modelo, o primeiro modelo de termo de compromisso apresentado ou utilizado pela UAB nessa época. E aí, pessoal, algumas constatações que foram feitas na época mesmo. Então, como pode ser observado, isso tudo são telas de 2006. A lei determina a obrigatoriedade de celebração do termo de compromisso. Então, vocês veem, em que constam os direitos e obrigações do bolsista. Então, quer dizer, você já pensa numa obrigatoriedade num termo de compromisso diretamente estabelecido com a IES. não aparece aqui a possibilidade, por exemplo, de um creative commons. Não aparece. Já aparece a direção. É um termo de compromisso e tem que ser feito dessa maneira. Então, tal, 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 assim como a assinatura do termo de compromisso do professor passará a ter o direito de receber a bolsa e o dever de produzir os conteúdos que foram determinados nos prazos especificados. Hoje, esse termo não é feito. Então, vocês veem, em 2006, como é que a gente produzia material? A gente produzia e, pelo contrato de sessão da bolsa, pronto, já entendia que os direitos estavam cedidos. Então, para a UAB, essa primeira sessão, essa primeira leva de produção de materiais didáticos na UAB, ela, o termo de compromisso ou a licença utilizada, ela foi toda realizada a posteriori. Salvo, em alguns casos, a SEDERJ, por exemplo, sempre adotou o Creative Commons. Mas, a UFSC também tem um modelo de termo de compromisso e a UFMT, mas as outras, todas fizeram esse termo de compromisso ou esse termo de sessão ou seja lá o que for, cerca de um ano depois que a coisa já estava circulando. Para a gente ter uma noção do grau de desconhecimento. Entretanto, ele é um mecanismo hábil para que o professor entregue o conteúdo a que se comprometeu. Então, há muito mais um interesse de estabelecer esse termo de compromisso porque houve um problema e esse problema persiste um pouco, que é o problema do professor receber a bolsa e não entregar o conteúdo ou então recebe, entrega um conteúdo, recebe instruções de um leitor, de um revisor, de um diagramador, de um seja lá quem for e não as reconhece. E aí não entrega a versão final. Esse problema é recorrente. Porque o professor ele não ele ainda não lida muito bem com essa coisa da crítica e de uma crítica que não é uma crítica de um par. Que é uma crítica de um outro. Geralmente um moleque que vem ali e te fala que aquilo, naquela cor e não sei o que não vai ficar bem, que ele tem que escrever um texto menor. é um outragem para a nossa academia esse tipo de relação. Isso é e é uma coisa que acontece mesmo. E aí as universidades nessa época então estavam utilizando as expressões contrato de prestação de serviço ou contrato de encomenda de obra e de adição de direitos autorais. E aí nessa época existia essa recomendação. A matéria não pode ser tratada dessa forma, pois assim a universidade estará estabelecendo um vínculo concedente. Por que isso? Porque também o que acontece? A maior parte dos autores da primeira leva dos materiais didáticos não eram professores da universidade em si. Que é uma coisa que a gente também confunde. São os seus alunos, são os seus orientandos. Está bem? O cara chama um doutorando e bota ele para escrever o material. Está certo? Daí por quê? Porque o menino é bom. Oi? Então, houve aí uma confusão se esse contrato de prestação de serviço configurava ou não um contrato de prestação de serviço. Não, mas o problema é que houve processos que foram iniciados em função disso. Está bem? E sobretudo, por que aí? Porque houve alguns problemas. O cara recebia um dinheiro para fazer uma bolsa, que geralmente eram seis mil reais, três mil reais a início, depois seis mil reais. Ele recebia esse dinheiro, só que ele também tinha uma bolsa da Capes porque ele era doutorando ou porque ele era mestrando. Geralmente, doutorando. E aí, configurava duas bolsas. E aí, ele não podia receber. E aí, ele era obrigado a devolver uma delas. Aí, ele se justificava mediante a apresentação desse contratão. Houve um problema inicial aí de, olha, isso é bolsa, você não pode receber duas, isso é exceção e tal. E, além disso, nesse primeiro tempo, 2006, o que a gente encontra? A gente encontra os nossos professores ou as nossas universidades, e eu acredito que isso perdura, muito resistentes à questão do ensino à distância. e a produção de material didático, ela é uma produção de segunda classe. Então, não é o professor que faz o material. Ele bota o bom aluno dele, claro, para fazer, mas não vai ser ele que vai fazer. Vai ser o nome do menino, claro. Não houve, a gente não constatou nenhum problema, assim, de um grande, vou pegar o material, usar um ghostwriter, por exemplo. Não houve esses casos, pelo menos não houve a constatação, mas quem escreveu esses materiais nesse primeiro momento não foram os professores das universidades. Foi um movimento que ocorreu dentro das universidades, mas pela mão dos alunos. E aí, com o termo de compromisso, o professor pesquisador se compromete a cumprir suas obrigações, tal, tal, tal. Então, essa ideia do termo de compromisso ou do termo e depois esse termo de compromisso vai virar um termo de sessão, como a gente vai ver, ela é muito mais para fazer o cara cumprir suas obrigações, não porque ele não entregue o texto, mas porque ele não revisa o texto, ele não faz a versão final. E, muito mais para garantir a entrega do produto do que para garantir os direitos de autoria dessa pessoa. Bom, daí, algumas considerações que eu achei interessantes. Então, a UAB não tem o intuito de privar o autor de usar a sua obra de outras maneiras. Por isso, não devemos falar em exclusividade. Então, é uma coisa, assim, de um direito bem pessoal. Caso essas expressões estejam no contrato de sessão, só o MEC poderá utilizar a obra criada e o autor não terá mais nenhum direito sobre a mesma. Então, só o MEC. O MEC é uma coisa que tem uma capilaridade curta, limitada. Então, é legal. Só para rir. Mas aí, a UAB não quer comercializar a obra, assim como não deve constar a expressão para fins comerciais. Entretanto, o autor é permitido a comercialização. Depois, isso foi rediscutido. Mas aí, nesse primeiro momento, o que acontece? Olha, a gente não está te negando esses direitos. A gente só está dizendo que você tem que fazer esse contrato. Por quê? Porque tinha muito essa questão dessa resistência de eu vou botar esse meu material na rede e vai acontecer o quê? Vão me plagiar. Vão me plagiar. Então, era mais isso. Em 2008 e 2009, a gente tem aí uma fase um pouco distinta. Por quê? Porque iniciou-se o processo de estruturação desses fóruns de área. 2006 e 2007, o pessoal estava se reunindo de uma maneira mais geral. Exatas, humanas e biológicas. Em 2008, a coisa já toma um corpo maior e aí se divide os trabalhos por áreas. Essa divisão por áreas acaba gerando também a proposição do estabelecimento de três comissões específicas dentro de cada área. Então, biologia, matemática, história. Em cada uma dessas áreas se propôs a criação de comissões que tratassem de assuntos específicos. Essas comissões, na verdade, variaram. Houve, por exemplo, a de pedagogia, criou cinco comissões. O pessoal da matemática montou uma comissão a mais, uma comissão só para a questão dos laboratórios. mas em todos os fóruns, que na época eram 14, que na época eram 12, em 2010 passam a ser 14, em todos os fóruns há a presença dessas três comissões. Gestão, avaliação e materiais didáticos ou comissões editoriais. Aparece esse nome. Comissões editoriais. E aí, nesse primeiro momento, foi estabelecido que cada comissão fosse composta por um representante de cada região do país. Então, cinco em cada uma. depois se voltou atrás. Daí, por quê? Porque, por exemplo, música não tinha cinco pessoas. Teatro não tinha cinco pessoas. Então, se reduziu um pouco a coisa. Está bem? E aí, a primeira tarefa ou a primeira proposta para as atividades dessas comissões foi levantar quais seriam seus pontos nevrálgicos. Essa foi a expressão utilizada na época. Então, quer dizer, levantar uma pauta a partir dos problemas mesmo e não uma pauta de planejamento. É muito mais uma pauta de resolver o que está acontecendo do que uma pauta de planejamento. E como a questão dos materiais didáticos ou a questão das comissões editoriais o maior problema era se vão me plagiar ou não e com os termos de sessão ou compromisso esse problema já tinha sido um pouco resolvido, essa foi uma comissão que ficou um pouco a posteriori em todos os fóruns de área. Não se apresentou uma pauta de discussão para essas comissões porque não se acreditava que havia problemas nelas. O problema era essa questão de assegurar ou não esses direitos autorais. E aí, cada universidade seguiu o seu caminho. Basicamente, as do Sudeste e do Sul quase todas adotaram Creative Commons. as do Nordeste a UFC adotou Creative Commons se não me engano a Federal do Rio Grande do Norte também enfim, duas ou três mas aí a gente tem um modelo de termo de compromisso baseado em cima desse termo que eu apresentei um pouco antes. Oi? 2008, 9 mais 2008 até o final de 2009 estava mais ou menos assim. Está bem? e Mato Grosso tem uma adoção também o NB também mas no geral a gente tem mais essa questão dos termos de compromisso. E enfim, a Toab eu escrevi errado ali não obstante foi proposto às comissões de material didático o desenvolvimento de uma discussão via a Toab acerca da possibilidade de compartilhamento está bem? Com esses termos a questão do compartilhamento. está bem? E aí para essa questão do compartilhamento a gente precisa compartilhar, compartilhar. E aí a primeira pergunta das IES foi compartilhar aonde? Aí pá se deram conta que não havia um módulo no SISOAB que é o sistema geral das informações da UAB não havia um módulo de inserção dos materiais didáticos. Isso foi desenvolvido no começo de 2009. Primeiro esse módulo teve alguns problemas porque ele não comportava grandes quantidades de materiais e por exemplo ele também foi utilizado da seguinte maneira como a gente vai ver o PNAP por exemplo ele é um material que ele é único para todo o país e aí ele tinha que ser postado ou tinha que ser dado uma carga nele em cada universidade que tinha adotado o PNAP ou seja 47 vezes o mesmo material e isso pesou no sistema loucamente por quê? porque se postava conforme o uso por quê? porque a pessoa recebia conforme a informação que estava ali no SISOAB então a gente tinha um sistema que ainda não entendia muito bem essa coisa do compartilhamento eu tenho uma tabela aí sobre essa coisa do compartilhamento depois se vocês quiserem posso apresentar mas até o final de 2009 a questão toda foi discutir ou conseguir dar uma carga no sistema dos materiais que já tinham sido produzidos até então em 2010 a gente tentou uma nova dinâmica aí nesses fóruns diários a partir da segunda metade a partir do segundo semestre então estabelecer fluxos maiores de trabalho entre essas comissões propor aí uma unidade maior nesses fóruns diária um pouco por quê? para que o pessoal que trabalha que trabalha na UAB se reconhecesse um pouco ali como como grupo articulador dessa desse sistema e dessa proposta que é a proposta de educação à distância para a formação de professores e tudo mais foram realizadas reuniões com todos os fóruns a gente tentou fechar um estatuto para esses fóruns tentou fechar atribuições para cada uma dessas comissões e uma pauta ou um planejamento para cada uma dessas comissões e no final do ano a gente montou uma reunião para fazer para montar um planejamento mais geral e isso aconteceu em 14 e 15 eu acho de dezembro do ano passado e o Téo meio que nos ajudou a organizar tudo a Carolina esteve presente não é e foi uma uma tentativa inicial de discussão foi bem interessante pessoal por quê? porque se levantou se pôde notar nessa reunião que ainda havia uma disparidade muito grande de entendimento não é uma diversidade muito grande não há um nivelamento não há um consenso sobre o que é quais são os direitos quais são os deveres como produzir o que fazer e sequer um 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 vocabulário comum um vocabulário um universo um vocabulário compartilhado acerca do tema ele ainda ele segue sendo novidade tá bem mas a gente já tem focos mais fortes aí de entendimento e algumas coisas experimentais acontecendo é claro que com essa apropriação a gente cria também um novo problema que é aquele problema de você não sabia nada sobre o assunto agora sabe um pouco mais e já acha que sabe mais do que na verdade sabe a gente acaba criando esse é um problema é um problema contingencial mas ao mesmo tempo você já consegue discutir a temática e por exemplo para que a gente tenha uma ideia uma das grandes propostas nesse encontro foi que uma das grandes propostas ou não uma das grandes propostas uma das propostas apresentadas duas ou três vezes foi que se criasse para que houvesse uma respeitabilidade maior desses materiais produzidos no âmbito da UAB que se criasse também uma proposta ou o início de uma discussão acerca da possibilidade de um ranqueamento desses materiais assim como se fez com o quales dos periódicos e a discussão toda foi se a gente não sabe nem como é que a gente está fazendo como é que a gente vai ranquear agora se a gente não sabe nem o que está rolando como é que a gente vai começar pelo ranqueamento vamos começar por um outro lado vamos pensar por uma outra via e ficou lá essa carta de recomendações que daí vocês podem ler inteira foi escrita muito pelo TEL muito não pelo TEL e tinha algumas metas então definiu uma política de direitos autorais para material disponível no sistema UAB fomentar a produção de material didático e percursos didáticos que utilizem o potencial da EAD definiu um sistema de gerenciamento de mídias para a UAB e aí se fechou algumas algumas recomendações e um certo cronograma o que aconteceu em 2011 eu não sei enfim é a história e a história é boa por isso né e aí então entre 2005 e 2010 qual foi o modelo de financiamento já que a gente está falando assim olha então a UAB ela financia ela é um sistema de financiamento não é um modelo de produção em si não é um modo de produção qual é a força que ela que ela imprime para o estabelecimento de um de um modelo de um modelo de formação é uma força de financiamento né para a questão dos materiais didáticos em si então o que que é o que que é financiável e isso quem trabalha na UAB pode se lembrar disso existe uma coisa na UAB que é a planilha então é a planilha de financiamento você tem que entrar naqueles quadrados ali para fazer o que você quiser da maneira como você quiser então há liberdade há mas dentro daqueles referenciais de financiamento para material didático então um professor conteudista para cada dez horas de disciplina para cada curso ou para cada universidade se paga uma equipe técnica composta por cerca de quatro pessoas três pessoas um diagramador um revisor de texto um ilustrador é como se fosse um kit tá certo servindo vários professores conteudistas em caráter permanente aqui existe uma discussão tá bem que foi levantada no fórum nacional do ano passado que foi o seguinte quando essa equipe técnica fica boa porque ela recebe por bolsa ela tem que sair tá então você tem sempre um processo de formação do pessoal de dois em dois anos há uma renovação do pessoal que trabalha e são bolsas de estudo né para um diagramador para um revisor tudo bem que um cara que faz licenciatura acha super legal ganhar 300 palos da FAPESP mas um menino que faz desenho industrial acha pouco não é a gente aí né pedagogia tudo a gente acha um dinheirão eu fiz a história mas o pessoal da informática de fato tem uma noção diferente da vida né que eu acho ótimo entendeu porque quem sabe eleva o salário de todo mundo né mas aí vocês veem tem essa questão da equipe técnica então existe uma discussão foi tirada aí o ano passado como uma das prerrogativas principais do do Fórum Nacional de Coordenadores UAB a discussão da revisão do pessoal que trabalha na própria universidade a possibilidade de contratação dessas figuras em caráter permanente via concurso pela universidade a universidade precisa absorver essa nova demanda tá bem daí como fazer isso enfim aí vamos ver como é que eles vão fazer né a reprodução ou seja a quantidade de material é calculada conforme o número de alunos então se paga pela impressão em geral o material consiste em uma plataforma virtual um material impresso e algumas videoaulas essa plataforma virtual geralmente é um ambiente virtual em geral mudo tá certo se paga algo pela sua customização mas é um valor contingencial não é um valor muito grande tá bem e o grosso mesmo do pagamento tá ali na reprodução calculada conforme o número de alunos ou seja o modelo induz a produção de material impresso ou o modelo de financiamento tá certo porque o grosso do dinheiro vem ali tá bem então é um pouco essa lógica e aí tem algumas tabelas essa de cima ficou horrível peço desculpas né então serviços de terceiros videoaula bolsas UAB para professores vocês veem abaixo as bolsas dos conteudistas a bolsa de um professor conteudista é uma bolsa de mil e trezentos reais paga daí em três ou seis parcelas a gente ganha muito pouco para produzir né o diagramador por exemplo ganha o mesmo para diagramar o seu material isso porque a gente é uma classe muito desunida né você vê eles existem há menos tempo e ganham mais que a gente a gente é muito desorganizado gente aí tal serviço de terceiros videoaula e aí algumas experiências de produção reprodução ainda bem que dividiu bem e aí esse PNAP né então o programa nacional de administração pública foi criado em 2008 com o objetivo de fortalecer a formação superior na área mediante capilaridade do sistema UAB então a ideia era fornecer três cursos basicamente quatro cursos aliás três de bacharelado gestão pública gestão municipal gestão em saúde e um curso de especialização e essa apresentação que eu trago aqui para vocês ela também é uma apresentação emprestada do professor Marcos Dalmal nesse encontro aí das comissões de materiais didáticos e tal a gente tem algumas apresentações tínhamos né eu tinha acesso a algumas apresentações desse programa né já vou terminar e aí ele fala um pouco sobre o processo produtivo da UFSC de material didático pela UAB a UFSC tem uma coisa bem interessante que é praticamente uma editora a UFSC tem uma editora eles tem ilha de produção eles tem estúdios eles tem eles tem um material que chama oficinas de gestão são 20 oficinas de gestão que foram realizadas aí no âmbito um pouco do PNAP que são reportagens e entrevistas sobre temas específicos e interativos que você pode assistir pelo site da UFSC responder as questões e eles te emitem um certificado ou não eles te botam na plataforma para discutir aquela questão eles tem uma coisa bem digamos assim sofisticada e sobretudo porque eles também trabalham com isso há muito tempo eles trabalham com isso desde mais ou menos 2002, 2003 então eles já estão na área faz um certo tempo eles trabalham mais com seus professores eles geralmente trabalham num esquema de autoria em dupla um professor da casa e geralmente um orientando o seu já aí do doutorado e tal e eles abrem um edital de convocação interno quando eles têm que escrever algum material e tudo e aí cada um apresenta as duplas apresentam seu projeto firma-se um contrato de como é que isso vai ser feito eles pagam para a pessoa depois mediante a entrega do produto ou por parcelas ainda que eles recebam as bolsas eles fazem um repasse eles retêm a sua bolsa se você não entrega aquele produto determinado naquele tempo estabelecido então é uma lógica bem administrativa remuneram então pela produção esclarecem e tal eles montam a pessoa que ganhou o edital ela faz um curso de como produzir esse material didático de mais ou menos três ou quatro dias então ela vê como é que aquele material fica ela sabe para que para que tipo de plataforma como é que aquele material vai ser apresentado e tudo mais aí se planeja esse material e aí a pessoa começa a escrever e com esse planejamento eles conseguem dar geralmente um prazo de seis meses para a pessoa escrever que não é um prazo comum geralmente quando a gente não sei se alguém aqui já escreveu material didático mas quando você tem que escrever material didático é três meses é sempre assim a gente não tem muito respeito pela educação à distância a gente faz as coisas assim e o pessoal da UFSC daí com essa coisa eles conseguem estabelecer daí uns seis meses para a pessoa escrever e eles fazem um esquema também de par de leitores pareceristas desconhecidos que o primeiro parte avalia o conteúdo o segundo par avalia o conjunto da obra e cada material didático eles fazem a gravação de seis a quatro videoaulas também tem que ter o plano de ensino enfim o material ele é um conjunto de coisas ele não é a apostila podem sofrer o compêndio e aí o processo de produção do PNAP então foi selecionado a UFSC como? bom então o PNAP ele é um pouco filho do projeto piloto que foi um projeto inovador aí na área de EAD que foi desenvolvido pelo Banco do Brasil algumas das pessoas que estavam envolvidas com a comissão do projeto piloto atentou para o fato de que esse nicho ficaria sem resposta sem continuidade e tal e aí formou-se também uma formou-se uma comissão esses caras traçaram as linhas gerais desse projeto montaram um processo de seleção interno a UFSC e a UFMT apresentaram propostas mais umas duas ou três universidades que agora eu não me lembro quais e a UFSC e a UFMT foram selecionadas para a produção desse material do PNAP foram cerca de 30 disciplinas de núcleo básico e tal para vocês terem uma ideia 47 instituições aderiram ao curso num primeiro momento hoje em dia aliás em 2010 se tinha cerca de 9 mil alunos então assim é um curso grande que pretende ter uma capilaridade grande e tudo mais e aí para a produção desse material houve alguns problemas eu vou falar só dos problemas porque eu acho que também já falei muito então vocês vejam só ele seguia mais ou menos o mesmo modus operandi da UFSC mas houve um problema que é um problema que a gente tem que pensar quando a gente propõe por exemplo a gente diz muito que aqui no Brasil você fomenta a gente fomenta três ou quatro vezes um material que é sempre muito parecido então existe matemática aqui matemática ali matemática tal 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 em todos os lugares então por que a gente não faz um grande bom material a ideia do PNAP era um pouco essa vamos fazer um grande bom material e se enviou esse material só que se constatou o seguinte que nem todos os professores utilizavam porque eles não se reconheciam naquele material então a gente também tem esse problema e muito por que porque a seção desse 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 material ou o uso desse material inicialmente ele não permitia mudanças ou inserções ou customizações desse material então ainda que se lance um material único para todo o país é necessário levar em conta essa possibilidade e isso é complicado porque o que acontece se permitia nessa época ou se permite ainda a revisão ou o acréscimo de 20% de um material didático para cada disciplina do PNAP 20% é o que? é 20% das 100 páginas? é 20% das 20 horas? é 20% do 20% é o que? esse foi um grande e sério problema no caso do material didático de proporções nacionais por que? porque se tentou deixar em aberto se tentou criar uma linha comum otimizar os recursos se tentou depois deixar em aberto botando essa possibilidade dos 20% só que 20% pode ser entendido de 20% maneiras então ficou bem complicado o CEDERJ pessoal é uma experiência regional que tem como eu disse proporções nacionais só então para andar rápido eles tem um setor de desenvolvimento instrucional de materiais didáticos impressos e eles usam uma plataforma única e é um consórcio daí com seis universidades cada universidade fica responsável pelo desenvolvimento de um conjunto X de disciplinas e eles tem um centro único que desenvolve todas essas disciplinas a licença do pessoal do CEDERJ é o Creative Commons e eles permitem customização dos seus materiais é uma das experiências mais bem sucedidas daí até agora e esse é o fluxo de produção do material didático deles tá depois vocês podem dar uma olhada melhor aí fica mais bacana e o pessoal da música da Federal do Rio Grande do Sul que é uma coisa assim eles montaram esse material para o curso de pro licenciatura o antigo pro licen e agora ele vai ser utilizado pela aliás primeiro foi pela Rede Nacional de Formação depois pela pelo pro licen e agora vai ser utilizado pela UAB e ele foi um pouco que destacado pela SEB o ano passado como um material referencial aí para a música para botaram lá uma estrelinha que ele é um material bacana para ser utilizado por todos e a natureza desses materiais é um pouco desenvolvida em cima desses pressupostos sequências didáticas para o cotidiano ferramentas de apoio permanente o foco é o autor versus o objeto autoria colaborativa também eles produzem em conjunto autor usuário autor usuário autor então existe a pessoa que utiliza esse material ela também interage com ele também o modifica também o recria uma coordenação itinerante isso é muito bacana uma coisa que a Helena desenvolve de uma maneira muito legal uma produção distribuída processo em espiral plano de atualização tal suas características são essas essa reusabilidade todo ano esse material tanto que ela por exemplo quando eu pedi para ela me ajudar com essa apresentação ela não me mandou uma coisa única ela me mandou o link porque ela falou Renato isso aqui muda todo dia não tem como te mandar um fechado se você apresentar um fechado lá você vai estar apresentando o passado então bacana achei legal e reatividade interatividade tal 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 aqui no final dessa apresentação se vocês quiserem não está no aqui dá para vocês ela permitiu aí o acesso de todos é só entrar com a senha tal claro claro que a gente não vai poder editar não vai poder interagir a gente só olha nossa condição vai ser só de olhar mas vai ser legal todo mundo pode entrar está autorizado mas de qualquer jeito acho que vai ficar disponível e aí dá para todo mundo ver tudo isso aqui está tudo para geral e como se pode notar ela é variada ela ainda essa experiência ainda não foi estudada a fundo é agora que se começa a sair de uma ideia de material didático estamos aí num limbo da produção editorial alguns estão pensando aí nessa coisa de recursos educacionais no ano passado a gente teve essa discussão eu acho que isso de alguma maneira frutificou e tal a gente está fazendo a gente está com um grupo de pesquisa vamos ver se a gente consegue estudar isso está um pouco difícil mas e está aí meu e-mail e tal obrigada a gente está fazendo 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 a gente está fazendo